Ele é de Gaspar, mas há dois anos vive no continente asiático. O motivo? Futebol. Ivan Carlos França começou a competir profissionalmente há 25 anos, mas a paixão pelo esporte, como em todo garoto, começou bem cedo. Estar dentro da barriga da mãe, eu acho que já dando aqueles primeiros chutinhos ali, eu acho que já nasce com esse gosto de jogar futebol, né? Mas os primeiros passos meus foram no Tupi, né? Como eu sou aqui de Gaspar, eu acho que Tupi foi o início de tudo, né? Apesar que até uma certa idade eu joguei ali e depois não consegui dar continuidade e tive que parar para trabalhar, ajudar a minha mãe. Mas depois de um certo tempo, consegui a oportunidade de ir para fora do Brasil e jogar, realizar o sonho, né? De fazer o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto também. Antes de ir para fora do país, Ivan já havia tentado competir em times aqui do Brasil, em cidades como Palhoça, Caçador e em Belém, no Pará. Mas a grande oportunidade surgiu em 2015, quando por acaso recebeu o convite de um time da China para participar em um torneio amador. Ivan conta que a chance de jogar no país asiático surgiu por causa da indicação de um amigo de infância. E ele sempre estava nessa caminhada de futebol e eu parei e ele continuou. Uma vez a gente chegou a conversar e ele disse que ia me ajudar, né? Passou dois anos, não me ligava mais e eu pensei, ah, esqueceu de mim, né? Mas chegou um dia que ele me ligou, falando de uma oportunidade e eu resolvi abraçar, né? Daí foi onde eu saí do Brasil para estar jogando futebol, graças a esse meu amigo, né? Ed, porque eu quero até mandar um abraço para ele. Se não fosse ele, eu não teria chego onde eu cheguei. E foi através dele que eu tive essa grande oportunidade, né? E graças a Deus vem dando certo. A ideia era competir no torneio da China por dois meses e voltar para Gaspar. Mas logo em seguida, outra oportunidade surgiu na Ásia, através do mesmo amigo. Desde então, o atleta já competiu em times de mais seis países asiáticos. Laos, Vietnã, Tailândia, Mianmar, Jordânia e há quatro meses, Ivan foi contratado por um time da Indonésia. O gasparense já tem outra oportunidade em vista para competir em Oman. Eu estava quase vindo embora, ele me liga, disse que onde é que ele estava jogando, Laos, né? Um país vizinho, eles precisavam de um atacante, se eu não estava a fim de tentar lá, mas eu teria que investir o meu dinheiro, né? Aí fiquei com a dúvida se eu vinha para casa ou se eu apostava em mim. Aí como eu sempre quis e a oportunidade estava batendo na porta, eu pensei, ah, eu vou investir o dinheiro que eu ganhei porque eu acredito em mim. Graças a Deus, tudo vem dando certo. A adaptação em países com uma cultura tão diferente foi ainda mais difícil para Ivan porque ele não sabia falar inglês. Na China, o jogador tinha um intérprete para ajudar, mas depois precisou se virar sozinho. Ele confessa que foi difícil, mas que a satisfação de estar treinando em outro país tornou tudo mais fácil. Pouco difícil pelo lado de não saber falar o idioma, não saber falar inglês, mas a gente vai se virando, né? No dia a dia a gente é obrigado a aprender, na convivência a gente vai aprendendo, mas no início foi estranho, mas ao mesmo tempo divertido. Para Ivan, o pior não foi a adaptação no outro país, mas a falta que ele sente da família, amigos e da noiva que mora em Gaspar. Após tanto tempo longe, ele conseguiu voltar para casa para rever todos e matar a saudade. Eu tive muita dificuldade em alguns lugares onde eu passei e eu estava sozinho, não tinha alguém que eu pudesse conversar, que pudesse me dar conselhos, sabe? Então acho que o mais difícil foi ficar longe da minha família. Ivan acredita que ninguém deve desistir do sonho de ser jogador de futebol e deixa um recado para todos aqueles que desejam seguir a carreira no esporte. Eu desde seis, sete anos de idade sempre quis, sempre tentei, olhava meus amigos conseguindo, eu sempre naquela força de querer, de querer chegar a jogar futebol profissional, de realizar um sonho. Acho que isso dentro de mim nunca morreu, esse sonho, sabe? Essa vontade. Por fora acho que até desanimava um pouco, mas dentro de mim acho que nunca perdi essa vontade. No entanto que aos 25 anos foi onde eu tive a primeira oportunidade. Então o recado que eu tenho para deixar para quem quer é que não desista. Acho que Deus sabe de todas as coisas e o momento certo de cada um. O meu momento foi aos 25 anos, mas a gente não pode desistir, a gente tem que correr atrás que uma hora acontece.